E a gente ou fez não, viu que estralha, saca o dinheiro, deu pra beber nos cordão Ela gosta e sente a tração dos lenóis, tá no plantão Que come forte a bucetinha, e ainda dá uma corrigção Então toma colocadão, os lenóis do plantão Então toma colocadão, os lenóis do plantão